Sobre o direito de greve, é correto afirmar que as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, ficam obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72, 72, horas da paralisação, no caso de greve em serviços ou atividades essenciais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72, 72, horas da paralisação.